Bragança Paulista já está em clima de Natal. Ontem à noite a Prefeitura inaugurou o primeiro ponto turístico para visitação. O prédio da administração pública ganhou uma decoração toda especial. Angelito Neto é quem tem as informações. Com a inauguração da iluminação em enfeites, Bragança Paulista inicia o seu Natal. Com o tema Natal Luz 2019, a sede da Prefeitura foi o primeiro local onde as luzes foram acesas. Trinta dias antecipados do Natal e já estamos com a Prefeitura toda iluminada. Nós temos toda a iluminação interna e externa da Prefeitura, além dos presérbios feitos pela Secretaria de Educação com os alunos da Secretaria de Educação. Também várias guirlandas que foram feitas pelos alunos das escolas municipais com material reciclado. Vocês vão poder estar vindo aqui, ver as guirlandas, estão vendo exposições e também os presérbios, além de toda a iluminação que a Prefeitura está, tanto na parte interna quanto externa. Além da Prefeitura, outros pontos turísticos também receberão enfeites e iluminação. Entre eles está o Lago do Taboão, com a volta da árvore flutuante. Nós vamos voltar com a nossa árvore flutuante que acontecia lá em 2001, depois ela foi interrompida, mas agora nós vamos voltar com esse marco do nosso Natal, com a árvore flutuante. E também com projeções do Teatro Carlos Gomes, nosso centro cultural que está sendo reformado, restaurado. Antes mesmo da sua inauguração, teremos grandes projeções todos os finais de semana, sempre às 20 horas. Lembrando que as luzes e enfeites aqui do Paço Municipal ficarão em exposição até o próximo dia 6 de janeiro do ano que vem. De Bragança Paulista, Angelito Neto. Feliz Navidad!